Fala meus criptotraders favoritos, começando mais um vídeo aqui no canal. Já esmaga esse like, esse like ajuda muito a gente trazer esse conteúdo aqui pra vocês. E já de olho no tempo gráfico diário, a gente tem essa lateralização, né? A gente tá no diário em 12 horas, a gente tem essa lateralização de baixo, a gente acaba perdendo os pontos de suporte, não tem continuidade pra baixo, acaba tendo rompimentos pra cima, não tem continuação pra cima, mercado extremamente lateralizado e o que a gente pode fazer nesse cenário. Então agora os touros, que são a força compradora, estão tentando segurar 32 mil dólares, que é o nosso ponto de suporte, que é o último fundo do diário formado. Touros estão torcendo para um pivô de alta no tempo gráfico diário e o rompimento dessa cunha pra gente começar um andamento mais no semanal e aí de fato formar a nossa base de preço aqui no mensal. Qualquer coisa acima de 9.800 é um fundo ascendente no mensal, eventualmente a gente vai formar o fundo ascendente e apontar para cima e ver esse movimentozinho aqui de alta. Não vamos romper o topo histórico de uma vez, muita gente acha que vai sair daqui direto pro topo histórico, não vai. Aqui a gente vai sofrer uma bela de uma zona de venda, porque a gente devolveu muito do movimento de alta. O ideal para uma continuação de alta, sim, seria um padrão de uma bandeira de alta, seria você ter uma bandeira de alta e bandeiras de alta não tem uma retração maior do que 0.382 de Fibonacci. Então, se eu pegar a linha de Fibonacci aqui e fizer a retração, a gente não poderia passar de 0.382, que seria o nosso limite para ter uma possível continuação e correção muito saudável. Já atingimos 0.618, maior probabilidade de quando o mensal voltar é um padrão de equilíbrio. E aí, meses lateralizando no mundo cripto. E temos que aproveitar esse movimento que vai ser a nossa grande tacada para ganhar dinheiro. Vai ser a maior oportunidade de ganhar dinheiro no mundo cripto pelos próximos 3 ou 4 meses. Será esse movimento aqui de pernada de alta no mensal. E aí, estamos de olho nele. Temos que montar estratégias para aproveitar esse movimento. Estratégias que eu estou montando nesse momento é adicionando posições de swing. Eu comecei a adicionar posições de swing em 32 até 29. E caso a gente tenha um rompimento para baixo, vou adicionar mais posições de swing na casa dos 28, 27, 26, 25. Vou adicionando. Quando for caindo, vou adicionando posições de swing. Eventualmente, vamos ter o repique. Quanto mais barato eu comprar, maior a possibilidade de ganho desse capital. Então, vou fazendo o meu preço médio. É um swing, vale a pena. E já no curto prazo, olhando o que estamos de olho? 32 mil dólares é o nosso ponto de suporte. Depois temos 30 mil dólares redondo. Se a gente não chegar lá, o que eu vou fazer? Eu quero pelo menos um rompimento aqui de 34,700. A gente tinha um número 34,300 para a gente ter um rompimento. Mas como estamos nessa cunha, a gente vai ajustando a cunha conforme vai ganhando mais informações. A gente todo dia ganha informações do gráfico. E aí a gente ajusta os nossos padrões pelas informações novas que a gente ganha. Então, é sempre bom ir atualizando. E sempre bom ir vendo os vídeos novos para a gente atualizar. Então, temos nossos pontos de suporte. Se perder, a gente vai ter um apoio bem grande em 30 mil dólares. Seria um ponto interessante para montar posições. Se lembrando que cunha descendente, que é esse padrão que a gente está vendo amarelinho aqui. Cunha descendente geralmente rompe para cima. Mas sem nenhum indício ainda. Primeiro indício de um rompimento de uma cunha para cima seria o 4 horas inverter. 4 horas formar um pivô de alta. Formar um topo, fundo ascendente, topo ascendente. Formamos o pivô no 4 horas. Isso dá mais confiança para a força compradora. E aí a gente dá o zoom out. Olha no 12 horas. 12 horas. Muita gente não consegue ver o 12 horas. Vamos olhar direto no diário. E aí tem que olhar no diário. Formar um topo descendente de repente. Formar um fundo ascendente. E aí ter uma inversão de alta. Ou então segurar 32 mil dólares e ter o pivô de alta a partir daqui. Esse seria a primeira confirmação de um fundo ascendente no tempo gráfico mensal. E aí vamos ter que dar o zoom out para o semanal. O semanal tem uma resistência em 41.600. E também temos a resistência psicológica em 40 mil dólares. Que será o cruzamento das médias móveis de 12 períodos. Então 40 mil dólares será uma resistência. Ou seja, não me interessa por Bitcoin para swing trade. A não ser que a gente perca ou os 32 mil dólares. Ou a gente tenha um rompimento do topo anterior. Então o topo anterior aqui que eu vou marcar. Vou apagar tudo. Topo anterior aqui que eu vou marcar em verde. Ou a gente rompe os 34.700. Ou então rompe 32.000 e vê como a gente vai caindo. Lembrando que eu vou ter preferência em adicionar posições do Bitcoin. Perdendo ainda os 30 mil dólares. Perdeu 30.000. Vou ter mais disposição para gastar o meu capital. Porque eu já gastei muito capital na casa dos 32 a 29. Então para day trade muito lateralizado. Uma cunha descendente. Quando você tem um padrão rolando em um tempo gráfico maior. A gente tem uma cunha descendente no diário. Em 12 horas também é bem nítido. Quando você tem essa cunha descendente. É um padrão de lateralização. Onde você vai ter rompimentos falsos. Tanto para cima quanto para baixo. Isso deixa o gráfico um pouco mais complexo. De se operar em mais difícil. Então não tem porque eu querer operar em um tempo gráfico difícil. Um padrão difícil. É como se fosse uma maratona. Eu vou correr a maratona. Só que no trade eu posso escolher exatamente o dia que eu vou correr aquela maratona. Eu não preciso arriscar toda hora. Eu vou querer o dia que está ensolarado. Que eu estou em uma boa condição física. E que tudo vai ao meu favor para eu ganhar aquela maratona. Eu não preciso tentar adivinhar o dia. Ou correr em um dia chuvoso. Ou em um dia que eu estou doente. Se eu não estou gostando do gráfico. Eu estou nesse momento muito mais conservador. Então eu quero que os padrões se aliem muito bem na hora de eu fazer uma compra ou uma venda de um ativo. Então aguardando esses padrões. Ou o trade fica perfeito para mim. Ou eu não faço. E o trader tem essa opção de sempre não fazer um trade. Já fazem agora 5, 6 dias que eu não faço um trade. Paciência. Eventualmente a oportunidade vai aparecer. Mas é bom a gente ir colhendo informações todos os dias. Porque cada dia que passa. Cada hora que passa. Aparece uma nova informação para agregar na sua análise. E isso vai dando os primeiros indícios de um possível movimento. Então quem se antecipa consegue sempre pegar a melhor parte do movimento. A XS a gente ainda não teve o nosso toque. A gente rompeu para cima. Força extrema. Vai ser um belo de um repique quando a gente atingir o nível de RSI abaixo de 30. Para você ver. Eu estou há 3 dias com o meu alarme posicionado no RSI abaixo de 30. Para buscar esse trade. Então não é vou sentar no computador agora. Vou fazer um trade. Não. Estou há 3 dias já aguardando esse trade me chamar. Eventualmente eu vou estar fazendo qualquer outra coisa na rua. O alarme vai tocar. Eu vou saber exatamente o que é para fazer. A RSI abaixo de 30. Escala as ordens de compra. Espera o repique. E vamos embora. Então isso que eu estou de olho. Se você quiser aprender essas técnicas mais a fundo. Do dia 2 a 9 de agosto. O evento 100% gratuito. Missão Cripto. O link está aqui embaixo. Clica nesse link. Se inscreve lá. E entre também para o grupo do Telegram. Também estou no Instagram. Todos os meus links estão aqui embaixo. Manda bala. E participe. Não tem por que você não participar. É gratuito. Então vamos lá. Aqui a gente tem. Estou vendo um possível padrão de uma cunha ascendente. A gente vai começando a ver os padrões. Igual você vê nuvem no céu. Vou começando a ver os padrões. Mas isso aí. Cunha ascendente no AXS nesse momento. Segurando o nosso ponto de resistência agora. Os ursos sempre vão querer atuar em cima dos pontos de resistência. Posso até ajustar aqui. Exatamente. Bingo. Os ursos sempre vão querer atuar em cima dos pontos de resistência. Aguardando que uma cunha ascendente rompa para baixo. Uma cunha ascendente geralmente rompe para baixo. Esse é um padrão nítido. Então vamos ficar de olho em AXS nesse momento. Quando entrarem em sobrevenda. Tem um setup aqui que eu gosto. REC Levels. Sobrevenda de uma hora seria na casa dos 16 dólares. Então seria esse mais ou menos o sobrevenda. Então teremos que romper essa cunha ascendente. Para formar um sobrevenda no tempo gráfico. Esse pá vale até um short. Mas eu não gosto de shortar esses movimentos assim. Que são muito fortes em moedas que estão explosivas em topo histórico. Você shortar um topo histórico é você shortar um ativo que está no espaço. Ele consegue se movimentar com uma velocidade muito maior. Com muito menos poder de compra. Então se você shortar um ativo desse é extremamente arriscado. Não vale a pena. Apesar de ser uma cunha descendente que geralmente rompe para baixo. E esse aqui pode ter sido o nosso topo do movimento. Sabendo que o RSI no tempo gráfico diário está extremo. No semanal está extremo. Então seria sim uma boa oportunidade para shortar. Se fosse qualquer outro ativo. Mas estamos tratando de criptomoedas. E eu não gosto de shortar criptomoedas em topo histórico. Então é isso que eu estou de olho no Bitcoin. A gente tem a dominância. Muito importante a gente olhar a dominância. Que segue em alta nesse movimento. A dominância do Bitcoin segue em alta. Formou aqui uma continuação no tempo gráfico diário. Zoom out para o semanal. Então o Bitcoin nesse momento mais forte que as altcoins. Tentando confirmar o fundo ascendente aqui. Temos que romper a 48.3 para ter uma continuação ainda maior na dominância do Bitcoin. Então rompendo você pode até botar um alarme nesses pontos. Que aí quando tocar o alarme você sabe. Opa a dominância do Bitcoin está rompendo. Então o Bitcoin está bem mais forte que as altcoins. Não tem porque operar altcoins. Foque no nosso grandioso BTC. É isso. Aguardo vocês na missão cripto. Muita coisa interessante rolando lá de Dubai. Eu fui a Dubai buscar essas informações para vocês. Então o alarme não está ajudando muito. Bom, é isso que eu estou de olho no mundão cripto nesse momento. Compartilhe esse conteúdo. Esmaga esse like. Deixe seu comentário. Muito obrigado a todos. E tenha uma boa noite.